O que é que vai passar? Tudo bem. Nada está perdido. Temos um partido muito importante para nós. Às vezes jogamos melhor fora. E vamos tentar ganhar. Sim, vai ser dois partidos muito complicados. Mas há que estar bem. Há que estar à tope. Vamos ver o que vai passar. O que vai passar? Não, ainda não tenho visto a repetição. Mas vou ver. O que foi muito bonito. Mas o mais importante foi que a equipe está perdendo até o final. 1 a 1 não é o mais resultado. Não é perfeito. Mas temos que chegar aí e fazer um partido. Como foi essa celebração do jogo? Como morrer? Não, não. Não sei como morrer. É o mesmo. Se um dia for para outro equipo e jogar contra Madrid. Não vou comemorar também. Porque a gente me deu tanto aí. Que não é justo celebrar os gols. Por isso... Me deu a fazer o que ele fez. Foi muito bom encontrar com os companheiros. Sim, muito bonito. Muito emocionante. Encontrar os jogadores que jogaram comigo. E, bom... Ele deixou na família. E por isso... Estou aí com eles. E muito bem. Estás ilusionado com voltar a outra forma. Como? Estás ilusionado com voltar a outra forma. Vamos lá jogar. E vai ser um partido muito bonito. E espero que a Madrid possa... Não gosto de deixar a festa. Não. Normal. Obrigado.